Ae, ae, caralho Nenê Mais uma dos NM, junto com o DJ Nenê Ela é a melhor mamano, não tem jeito Ela é a melhor mamano, não tem jeito Oh mulher, eu só quero o risumo, não quero saber dessas lorotas Tá com o Kevin, Nenê, o magrão, atrás do paredão que elas adoram Tá com o Kevin, Nenê, o magrão, atrás do terrorista elas adoram Então me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tchau No baile funk de favela Eu te faço a proposta Kevin e os NM Vai te fazendo a proposta Tu me mamou, da hora, gozei, tu vai embora Me mamou, da hora, gozei, tu vai embora Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, gostoso Mamo até a minha loa Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Gozei, tu vai ir embora Sai fora Sai fora Sai fora Aê, aê Carola, nenê Mais uma dos NM Junto com o DJ Nenê Ela é a melhor mamã, mano Não tem jeito Ô mulher, eu só quero resumo Não quero saber das suas lorotas Tá com o Kevin e o Nenê, o magrão Atrás do paredão que elas adoram Tá com o Kevin e o Nenê, o magrão Atrás do terrorista, elas adoram Então me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Tu me mamou, da hora, gozei, tu pode ir embora Me mamou, da hora, gozei, tchau No baile funk de favela Eu te faço a proposta Kevin e o Zé e M Vai te fazendo a proposta Tu me mamou na hora Você tu vai embora Me mamou na hora Você tu vai embora Me mamou na hora Você te sai fora Me mamou gostoso Eu te faço a proposta Tu me mamou na hora Você tu vai embora Me mamou na hora Você tu vai embora Me mamou na hora Você tu vai embora Sai fora Tu me mamou na hora Você tu pode embora Me mamou na hora Você tu pode embora Me mamou na hora Você tu pode embora Me mamou da hora, gozei, tchau